O que é isso? Que louca e renina! Genocídio não é mito, é projeto De uma corporação que dá tiro perdido sempre com o destino certo E uma sociedade racista estruturada sob sangue de preto A quem tu usando, dizendo respeito Nunca vai ser, ô bicho soleto Sempre sentindo é o que te fortalece Jamais se esquece que você inspira alguém Salve a marca! Chega fi! Nós cansamos de ser humilhada Vocês gostando ou não Agora é nossa hora de ser exaltada E nem me pedir pra ser delicada Quando vocês só nos trataram na base da porrada Até protagonista tá pouco Nós não quer tomar a cena, queremos o filme todo E se reclamar, nós faz o dobro Sempre nos apresentaram que da nação a gente era escória Ou vocês não lembram do ensino médio e sua aula de história Cabral descobriu, civilização surgiu Princesa Isabel salvou, a escravidão passou, agora geral é igual Ei, não esquece de colocar nesse livro aí o textinho sobre zumbi da Andara Só pra eles não falarem que a gente não colocou nada Crescemos achando que a nossa única história foi a escravidão E não que ela interrompeu nossa trajetória Porque também descendemos de reis e rainhas, irmão Agora vocês querem com esse preconceito camuflado Nós alcançando tudo te deixa irado Mas se você finge que não lembra, tu precisa ser lembrado Que os pretos estão em todo lugar Você acha que vão nos derrubar? Tivemos com a lina de Jesus pra se inspirar E não se faça de sonso Desculpa aí, é que nosso charme vem de Lupita Nyong'o Estamos ultrapassando a linha que nem a Viola disse quando ganhou o Oscar É ver os pretos de terno no Planalto E nos hospitais jaleca o branco Se ligam no avanço É fazer jus o nome de Nina Simone João Cântico Afinal, já entendemos que nascemos pra brilhar Você só falta entender o seu local de falar É pensar, ter mais empatia Essas fitas que vocês falam nem faz sentido Chama sua namorada branca, de preta Mas quer embranquecer o sentido Pensa comigo Vocês zoavam o nosso traço Agora quer ficar igual, passando batom fora do lábio? Não dá pra entender, mas nós não vai esquecer E cuidado que nós tá na cobrança e na militância Nós só usa panela Se for pra dar com ela na sua cara, então rala Que nós não vai deixar passar Com nós vocês só querem arrumar treta Não vem com essa de morena, parda ou mulata Nós aceitamos menos que preta Vocês precisam entender privilégio E o que tem que priorizar é as nossas crianças Eu tô cagando se vocês usam ou não trança Mesmo não sendo legal Eu tenho outras fitas pra priorizar Na moral, porque ficam pintando preto e pobre Só de forma criminal E os nossos progressos, quem mostra? As conquistas que mesmo com a porta fechada Nós não gente consegue Mas mesmo assim nós estamos no cobre E mostrando que a maior revolução É a gente se amando É de nos empurrar no traço Que nós pegamos livre e autografando É dar volta por cima É colocar dentro do peito poesia e disparar rima E eu quero ver esse buraco Porque todo lugar nós vai alcançar Estamos cansados dessa onda de vocês limitar Aí vocês podem falar É coisa de preto, é coisa de Cleiton Chama do que quiser chamar É que lá do topo vai ficar bem difícil de te escutar